E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um. Estamos aqui no Fortnite e vamos, né, por uma das primeiras partidas aqui do Fortnite. Bora lá. Eu começo com o maçarico de carro, beleza? Esse daqui eu sei que você bota nos carros, né, pra você consertar, né? Eu vou fazer um teste aqui, ó. É, vamos quebrar um pouquinho. Eu não sei se esse daqui vai funcionar. Eu acho que não. É, vai ser só em carro mesmo. Ih, o maluco já tá com um tanque ali. O que que é isso? Tem tanque no jogo também, não sabia. Agora a gente tá começando a saber as coisas. Opa, pera lá. Eu gosto de onda de choque, tá bom? Maçarico e SMG. Tá bom, eu, pelo visto, eu acho que não tem a SCAR nesse jogo. Eu acho que ele ia pump, algum tipo assim. Mas tem outras armas, né, parecida. É... E parece que são boas também. Opa! Essa aí é boa, gostei, gostei. Só que essa aqui tem... Essa aqui é a mira, né? Essa aí que tem a mira de longa distância, um pouquinho. Então, pera lá. A gente caiu aqui no... No poço, né? E vamos pegar esse bauzinho aqui. E lembrando, né, que o jogo aí, né, tá sem construção, né? Não sei se, assim, é só o modo temporário, eles vão continuar com isso aí, né? Mas, eu acho que é a arena que dá pra construir. Mas agora, casual, acho que é a normalzinha. Beleza, vamos ficar assim mesmo. É... O peixinho ali, quebrar um negocinho. Não precisa nem quebrar, não tem material, né? Que tá bem de boa, mano. Eu vou... Opa! O que que é isso aqui? Ah, isso é branco, nossa senhora. Não dá pra ver a cor da arma quando você come esse peixe aí, que é molinho. E o maluco ali já tá de tanque matando um monte de gente. Tem aqui... Vamos comprar... Opa, a gente pode comprar um escudinho aí, legal. Só três escudos? É, gastando ouro, tem que gastar... Não, tem que gastar aqui, hein, de ouro. Beleza, vamos... É... Fazer isso aqui. Agora eu vou trocar pela... A bolinha, né, de choque. Eu acho que eu vou trocar por esse negócio de incendiado. Eu nunca usei muito isso. Mas a bolinha de choque a gente pode... É... Se tiver na seita, ou algo do tipo, a gente pode... Né, sair dela, né? E também... Voltacionar pelo mapa, fazer alguma coisa assim, Que essa bolinha aqui, alguma coisa ela pode até servir. Opa, C4 aqui. Uh, aí, legal. Mas será que eu vou... Deixa eu não vou pegar C4... Eu vou pegar C4. Ah, mas tem granada, né, pessoal. Tem granada. Eu sou melhor com C4 e com granada. Eu sou melhor com granada. É mais C4. Eu não sei se dá mais dano, né? Só que ela tem que ser mais de perto. Se eu for jogar C4 mais de perto, o cara pode ir lá, né? E... E tem uma SMGzinha, né? Ou uma 12 por perto. Então vai ser muito bom pra gente jogar uma C4 no maluco. Essa senhora a gente tá subindo morro com o carro aqui. Uh, o que que é isso? Uma tirolesa? Interessante. Pera lá, que a gente já vai descer. Isso daí. Uh, o carinha ali, ó. O carinha lá embaixo. Eu tô passando. Você acha que eu não te vi não, né, meu querido? Pera lá, que a gente já pode pegar você aí. Vamos lá. Esquece o negócio da corrente e bora matar aquele cara lá. Vai, vai, vai. Atropela, atropela, atropela no de vidro. Atropela no de vidro. Tá, nossa. Não, eu consegui dar 8 de dano. Eu consegui errar o cara e dar 1 de dano. Tá muito bom esse jogo, né? O negócio é explodir, mano. Nossa, que mira é essa, velho? Eu não sabia que era essa mira, não. Pô, eu acho que, pessoal, eu não sei se eu tô louco, mas, ó. E antes, essa arma era, ela não era tão esse zoom aí, não. Um microscópico, isso é louco. Não tem condição de mira que essa arma, não. Eu sou um... O cara vai passar ali. Tó, 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 morri eu. Beleza. Uh, uma espingarada. Ah, mano, eu não sei se eu vou trocar por essa... Essa granada. Granada é bom, né, mas... Tem uma 12 com uma granada. Se o cara vier aqui, né, eu vou pegar a 12 e vou continuar assim. Porque pode ser uma escolha melhor que a gente possa fazer, né? Galera, ó, tamo aqui, vamos pegar um repolhinho. Opa, mais repolho. Como que a gente vai... Ah, pô, não dá. Como que a gente vai subir agora? Não tem como construir? Nossa. É, galera, é agora que eu perdi o jogo. Não dá pra construir, pessoal. Eu já sabia, né? Mas como que a gente... Aqui, o quê? Aqui é parede, né? Aqui é pedra. Como é que a gente vai conseguir fazer um negócio desse? No... Ah, eu quebro aqui. Vamos pular no negócio. Vamos fazer um parkour, pessoal. Vamos quebrar isso aqui. Vamos fazer um parkour na prateleira. A gente pula aqui. Pula aqui, pronto. Oh, tem um cara aqui. Não, não. Ah, mano. Como é que eu vou pular isso aqui, velho? Nossa, que susto, velho. Agora, onde que tá o vacilo? Ih, caramba! Ai, sei, sei, sei! Tira, 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 tira! Meu Deus, velho. Nossa senhora. Nossa. Se o cara era ruim, o cara... O cara era ruim, eu era pior ainda. Mas eu consegui matar o cara. Meu Deus! Deu um... mais um, mais um, mais um nossa senhora opa, nossa, esse é horrível horrível não, é boa, mas é ruim e eu não eu não sei jogar com essas coisas aí não eu vou confundir o cara vai aparecer na minha frente, eu vou mirar aqui os negócios, eu vou mirar essa mira não vou conseguir atirar vai ser muito perto, parece sniper ó, ó, tal nossa, nossa, nossa nossa, nossa, nossa meu deus nossa meu deus, que jogo nossa senhora eu tô ruim pessoal, eu tô ruim eu poderia estar matado esse cara sem levar um dano, mas eu não como eu disse, faz tempo que eu não jogo, então, já cumpriu o tempo entendeu, não sou eu que sou tão ruim assim não, pera lá mano ó, a gente tem que pô, nove viu, a gente já fez quatro kills é, pessoal pode dar boa isso aqui não sei mas vai que dá, né nunca se sabe vamos trocar vamos trocar o peixe né, melhor ficar com o peixe aqui na reta final do game né falta um oito players só nossa, eu não vi nem que eu tava na safe que eu tava fora da safe, né agora eu vou ter que correr, só que ah, tem quarenta e cinco segundos esses caras vão vou ir no peixe pra cá eu vou pra cá, sabe não sei que é uma família que eu odeio ah, nossa eu não sabia disso nossa que hora nossa que muito bom nesse jogo 15 tira eu consegui errar os 15 aqui mano, ó modo do bot ativado aqui ah não vai usar ah não sai, sai sai, sai ah não sacada também tava com uma espigar lendária, né toma, toma vamos, vamos vamos vou voltar a partir daqui que a gente perdeu aquela mas esse daqui a gente tá tá vivo tá vivo tá vivo pegar o carrinho beleza uh, vou te apropriar ai, nossa vou te apropriar esse cara do meio aí ele vai morrer de um jeito sal ó não tô nem engana agora ai, agora vai morrer morrer, morrer, morrer morrer, morrer agora é foi o cavalo o cara nossa, o cara dropou uma sniper pessoal sniper azul de qualidade hein ai, mas o cara treta, viu pessoal 14 vivos, né pô, quando sem construção tá sendo mais não é difícil, né cara mas eu assim tô morrendo muito mais gente ou seja nessa só tem 14 cara nossa eu quase tô minha mais naipada agora não não sei da onde se for da direita da esquerda só sei que eu vou ficar parado e esse cara vai tomar nossa 159 ó a dosada a dosada tá essa é a 12 acho que tem muito melhor do que a a outra lá que tem a mira grande nossa olha o cara de sniper sai mano sai ó é agora é agora é agora a gente brilhar se eu sair daqui eu vou levar dois tiros costas que um tá ali na minha frente que o outro eu acho que tá eu acho que tá na direita ó um tá ali pulando celepe o problema é que se eu for dar bala agora eu posso errar e mesmo se eu errar ou acertar tem outro cara que deve tá na direita eu não sei onde ele tá então esse é o problema pera lá pera lá que a gente vai conseguir só parar daqui mano a gente tá com arma boa nossa o cara tá vindo pera lá ah o outro tá na ponte nossa o outro tá do outro lado é agora hein é agora tchau vai 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 não o cara tinha um de vida e eu consegui perder o cara com uma espingarda verde um de vida não quer ver que esse cara vai ganhar ainda ó não é possível não é possível não 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 ah eu desisto velho desse jogo agora pessoal agora peguei o tanquezão agora eu quero ver eu quero ver ó a galinha show de bola eu não vou atirar da galinha né coitado da galinha né mas eu só tô olhando com a minha mira terra só posso olhar os caras né que eu caí bem mal essa partida eu consegui achar um tanque né muito moço no meio do nada e essa é a partida que vai merecer a minha vitória entendeu a nossa vitória a vitória de todos essa visão técnica também não vai nada né bora pessoal nossa o cara matou outro velho três caras só poderia ter pegado essas kills também né ali é um cara será que é um cara ali é que eu não quero atirar porque não não é possível que é um cara é um cara pessoal não é possível ali é o tanque ali é o tanque nossa agora é a guerra pessoal sobe sobe agora é tanque contra tanque meu pessoal vamos 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 acertar esse tanque vai tal mais uma mais uma mais uma mais uma tal boa é que o tanque já era já era eita cinquenta na vida ô não que é isso o cara montou no tanque ai meu amigo eu e meu parceiro onde que é meu parceiro bora 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 a gente fez um duo na solo esse é meu garoto você de você cadê o cara o cara tá ali mesmo você tem certeza você tem certeza o cara tá falando que é ali confia né confia nada é mesmo meu filho ó 760 de armadura do tanque só a gente vai explodir o tanque ele é noizou e sai mano eu confundo esse tanque eu tenho que segurar pra ele correr agora que o cara tá aqui um cara tá comigo nos ajudando e o outro tá ali embaixo ele não vai tá mais ou menos ali porque ali é safe nem aqui ele vai tá ah o cara ali ó tal mais um mais uma só mais uma mais um mais um tal e matou o cara e agora meu amigo é eu e você eu e tu vamos fazer a pano vamos fazer pazes amizade como é que é você vai descer do 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 coisa eu vou te matar eu vou descer você vai me matar como é que é vai ser uma dupla reunida eu poderia jogar o cara pra fora da safe mas se eu sair o cara vai lá e dá um pau né né explode explode amor vai dar agora é smg 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 ué o cara vai se matar não é possível ele vai se matar pessoal o que que ele tá fazendo toma um shieldinho aqui meu amigo toma toma um shield é nóis é amigo é amigo é amigo é um bote cara ah não atira não não atira não amiguinho não atira não manito ah o manito vai 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 boa pessoal pô ganhamos uma até que enfim fiquei feliz pela vitória mas eu ia dar vitória pra esse cara né o manito gente boa ajudou eu a matar o outro cara lá só que né não precisava ter me matado pô eu ia ia dropar um shieldinho a gente ia ficar na amizade gente eu ia morrer pra ser você ia ganhar uma partidinha contar a história né que você ganhou mas é isso pessoal espero que você gostaram muito obrigado por ter assistido a gente fez meio que uma amizade né só que foi meio que depois transformou numa amizade não tão colorida né mas é isso um abraço tamo junto te falou tchau